Olá pessoal o vídeo hoje é como acabar com a praga nas suas pimenteiras olha só eu tenho aqui uma plantação de Carolina Reaper tem uma parte desse lado e tem uma grande do outro lado e deu uma praga que não conseguia acabar aí eu fui numa loja aqui chamada Campo Fértil que eles tem agrônomo grátis lá na terça e na quinta-feira aí eu levei um galho e ele receitou para mim é uma mistura e vou fazer uma aplicação com dias fazer novamente e fazer uma poda radical tirar todos cortar os galhos tirar todas as folhas deixar só os troncos entendeu e mesmo assim eu fiz aí eu fiz fiz a primeira aplicação olha só como é que está nascendo as folhas todas já sem praga a gente vê e hoje eu fiz a outra aplicação vou mostrar para vocês os produtos que eu usei e para vocês usarem nas suas também ó são produtos para amadores e um produto de primeira olha só a misturinha de três produtos esse aqui mais esse aqui e mais esse aqui e mais esse aqui aqui tá uma mistura quando a fungos é mancha preta branca é coxonilha pulgões é tudo que for praga nas suas pimenteras vai acabar então aqui a dica de primeira e estou muito satisfeito porque não estava conseguindo produzir nada e agora elas estão ficando lindas depois dessa aplicação de hoje com certeza aí eu vou ter uma produção bastante grande se inscreva no canal deixa um gostei compartilhe e até o próximo vídeo